Mais brasileiro, sucesso em todo o Brasil, muito amigo dos portugueses e um nome nacionalmente conhecido. Dono de vários sucessos, aqui está, para a alegria, destas milhares de pessoas, este grande amigo da caravela e da Coca-Cola. Vamos receber o ídolo Paulo Sérgio! Eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo o que eu quero. Eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo o que eu quero. Não adianta insistir, não vou deixar você partir. As nossas brigas sem razão, não são motivos para separação. Eu duvido que na vida, alguém viva só de união. Com ciúme a gente briga, e é sinal que ainda existe algum amor no coração. E eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo o que eu quero. Eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo o que eu quero. Não adianta insistir, e novamente volte a sorrir. Esqueça tudo o que eu quero. Esqueça tudo o que eu falei, o que você falou, já esqueci. Veja só quanta besteira, nós falamos ao briga. Você diz que eu não presto, eu digo que te detesto, tudo coisa sem pensar. Pois eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo o que eu quero. Eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo o que eu quero. Eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo o que eu quero. Eu te amo. Sei que o tempo dirá Que o amor não é assim, tudo o que fez comigo, eu já esqueci. Você, tudo o que eu não fui, sorri, pois cansei de chorar. Quero ser feliz agora Você é passado pra mim Tudo que eu fiz nessa vida Foi por amor a você Mas só agora percebo Que você não deu valor Todo o amor desse mundo Você não soube entender Agora o que eu quero na vida É não sofrer por você Sei que o tempo dirá Que o amor não é assim Tudo o que fez comigo Eu já esqueci Você, tudo o que eu não fui Sorri, sorri Pois cansei de chorar Quero ser feliz agora Você é passado pra mim Tudo o que eu fiz nessa vida Foi por amor a você Mas só agora percebo Que você não deu valor Que você não deu valor Todo o amor desse mundo Você não soube entender Agora o que eu quero na vida Agora o que eu quero na vida É não sofrer por você Tudo o que eu quero na vida Tudo o que eu fiz nessa vida Tudo o que eu fiz nessa vida Muito obrigado Tudo o que eu fiz na vida Tudo o que eu fiz na vida Você que é um grande amigo nosso Um ídolo nacional Nos dá muita alegria Estando presente nesta festa da Coca-Cola Muito obrigado Paulo Felicidades a você É um prazer muito grande Poder participar desta festa magnífica E muito obrigado pelo convite Obrigado pelo convite Votos de encontro E um sucesso pra você Obrigado Tchau Obrigado Mais uma? Vamos lá As suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me calo Eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos Mas o amor que existe em meu coração Se estou na rua penso em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Ou muitas vezes já me vem sentir Que um amor assim já não tem condição Monde esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Monde esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Monde esse seu jeito de falar Monde esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Monde esse seu jeito de falar Esse seu jeito de tratar Esse seu jeito de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Monde esse seu jeito de tratar Muito obrigado Muito obrigado 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 Obrigado